Continuamos nos módulos de exercícios comentados de equação de primeiro grau. Vamos lá para o nosso exercício. Primeiro exercício, opa, esse exercício além de cobrar a interpretação, além de cobrar a ideia de equação de primeiro grau, cobra também a ideia de operações com números racionais, que cada vez mais aparece em edital, né? Operações com números fracionários e reais, operação com números racionais e reais, né? Quando não vem logo operações com números complexos, né? Então vamos lá, Pedro e José têm juntos 450 reais. Já vamos identificar e criar aí uma equação para isso. Pedro mais José igual a 450. Legal? Pedro e José têm juntos 450 reais. Larga de mão esse negócio de X e Y, para não ter que ficar toda hora vendo quem é o X e quem é o Y. Então, P representa o valor que o Pedro tem. E J representa isso em qualquer parte do exercício, o valor que o José tem. Tranquilo? O valor dos dois juntos dá 450 reais. Isso é um exercício da ESAF. O primeiro, que é o Pedro, gastou um sexto do que possuía. Então vamos lá, obedecer o que o exercício está dizendo. Pedro tinha P e gastou um sexto. Tá certo? Não tá não. Tá errado. Se eu disser assim, calcula aí pra mim um sexto. Quanto deu? Ora, você vai falar de imediato um sexto do quê? Então toda fração sempre precisa uma referência. O Pedro gastou menos um sexto. sexto. Mas ele gastou um sexto do quê? Tá lá escrito do que possuía. E ele possuía o quê? P. Ah, então é P menos um sexto de P. Pô, professor, mas isso é óbvio. É nada. Ó, se o exercício estivesse dizendo assim, o primeiro gastou um sexto de uma quantia igual à quantia que José tinha. Ah, então eu ia ter que fazer P menos um sexto de J. Se fosse o caso no exercício. Como nós vamos ter alguns aí pra frente. Então, por isso é que a fração tem que estar identificada. Resolvendo isso aqui. Temos um inteiro menos um sexto. É só fazer esse menos esse. Ó, acompanha, acompanha a caneta. Ó, seis menos um, cinco. Portanto, ele ficou com cinco sextos de P. legal. Pedro tá resolvido. Depois de gastar um sexto de P, ele ficou com cinco sextos do dinheiro que ele tinha. Tirou uma parte das seis possíveis, ficou com cinco partes das seis possíveis. O segundo, que é o José. Ele não gastou, ele ganhou. Então é J mais. Se gastou é menos. Se ganhou, claro, mais. Ganhou quanto? Um quarto do que tinha. Então ganhou um quarto do que tinha. Quanto ele tinha? J. Portanto, J mais um quarto de J. Ora, aqui não era menos? seis menos um. Aqui é mais. Quatro mais um. Portanto, ganhou mais uma parte das quatro, ficou com cinco quartos de J. Legal até aí? Jó. Sabendo-se que após essas ocorrências, quais são as ocorrências? Esse aqui, gastar e este aqui, ganhar. Após essas ocorrências, significa esse cara e esse outro, passaram a ter a mesma importância entre eles. Portanto, cinco sextos de P é igual a cinco quartos de J. Então isso quer dizer que eles tinham importâncias diferentes entre eles e depois que esse cara gastou um sexto e esse outro ganhou um quarto, eles passaram a ter a mesma importância. Oba! Primeira equação, segunda equação. Ainda não está muito parecido com equação, não, mas é a segunda equação. Uma para substituir na outra. Como é que a gente prossegue daqui? Ora, está dividindo, vai passar multiplicando. Então vamos lá. Quatro vezes cinco P, que é igual a seis vezes cinco J. Ué, cadê o seis que estava aqui dividindo do lado esquerdo da igualdade? Está do lado direito multiplicando. Cadê o quatro que estava aqui? Dividindo do lado direito da igualdade? Está do lado esquerdo multiplicando, não é? Estão vendo o pontinho aqui? Está multiplicando. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte P, que é igual a seis vezes cinco, trinta. Trinta J. Ah, agora está com cara de equação de primeiro grau, não é? Temos aqui duas variáveis. O que é que dá para fazer aí para trabalhar com isso com números mais fáceis? Tanto um lado quanto o outro é divisível por dez, não é? Então vamos simplificar esse negócio. Vinte P dividido por dez, vou passar para esse lado aqui e vai dar dois P, que é igual. Trinta dividido por dez, trinta J dividido por dez, três J. Muito mais fácil trabalhar com dois P igual a três J do que e vinte P igual a trinta J. Tranquilo? Primeira equação, segunda equação. O exercício diz na sua pergunta, não é? O exercício pergunta, não é? Na questão, quanto José ganhou? Então ele quer que você trabalhe em cima do valor do José, não do Pedro. Portanto, vamos substituir a variável P. No lugar do P, nós vamos colocar o valor dela. E esse valor de substituição de variável sempre vem da outra equação. Então eu quero saber o valor de P. Se P mais J é 450, o P sozinho é tudo menos o outro. Vai passar o J para cá subtraindo. E assim vamos obter o valor dessa variável P para substituí-la. Como é que vai ficar? 2, que vai multiplicar o valor da variável P. 450 menos J. Legal? E o resto da sentença é igual. Distributivo aqui, 2 vezes 450, 900. 2 vezes menos J, menos 2J, que é igual a 3J. A partir desta equação de duas variáveis, por substituição de uma delas, reduzimos para uma equação de primeiro grau de uma variável só. Que é o que temos que fazer, porque senão não há resolução. Vamos passar agora J tudo para o mesmo lado. 900, que é igual a 3J mais 2J. O 2 que está subtraindo passa para o outro lado adicionando. 900, que é igual a 5J. J é igual a 900 dividido por 5, o que vai dar 180. 180, que está lá na alternativa A de abelha. Mas não é ela, não. Opa! 180 é igual a J? É, olha o igual aqui. 180 igual a J. Mas J é o valor que o José tinha? É. E o valor que o José tinha? É a pergunta do exercício? Não. O exercício quer saber quanto o José... Está lá, ganhou. E quanto que o José ganhou? Ganhou um quarto do que ele tinha. Quanto que ele tinha? 180. Significa o quê? 180 vezes 1 dividido por 4, o que dá 45. 180 por 2, 90. Por 2, de novo, 45. Ah, agora sim eu vou responder o que o exercício quer. Não o que o examinador quer, né? 45, que está lá na alternativa C de cão. Então percebam que é um exercício até que bastante trabalhoso, um exercício bonito, né? Mas não é o tipo de exercício que você deve pular não, viu? Você deve pular exercício fácil, se é que tem que pular algum. Pular não deve pular nenhum. Ah, mas estou louco de vontade de pular, se não é da praia, tem que pular, pula um porcaria, que todo mundo vai acertar, né? Esse aqui é o tipo de exercício que não são todos que acertam, né? Você tem que estudar, revisar, olhar de novo, o que foi que aconteceu, por que aqui está igual, aqui e aqui, o que é essa bolinha mesmo? Vou voltar lá para ver o que o cara falou quando pôs essa bolinha. Você pode voltar, essa é a vantagem, né? Tranquilão? Vamos para o próximo. Já vai dando uma lidinha aí no nosso exercício. Opa, voltamos lá para exercícios que lidam com idade, né? Como eu falei, são exercícios que aparecem bastante aí em prova. Está lá, Mário tem o dobro da idade narciso e blá, 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 blá. Vamos lá para a lousa. Na época atual, Mário tem o dobro da idade narciso. Ora, como é que a gente representa o dobro de alguma coisa? Eu tenho X reais. Ah, não. Eu tenho o dobro disso. Ué, 2X. Cuidado para não confundir com metade, né? Eu tenho X reais. Ah, não. Eu tenho só metade disso. Então, é X dividido por 2. Então, se o Mário, Mário tem M anos. Ah, ele tem M anos. E isso é o dobro da idade narciso. Então, isto é igual ao dobro da idade narciso. Exercício esse de fácil resolução, desde que você já esteja acostumado com essa ideia lá de equacionar o texto. 7 anos atrás, opa, peraí. A idade do Mário é M, a idade hoje. A idade do narciso é N, N de narciso, hoje. Há 7 anos, olha lá, 7 anos atrás, eles tinham o quê? Vamos ver. O Mário tinha a idade dele menos 7 e o narciso tinha a idade dele menos 7. Isso é óbvio, né? Vamos lá. Nesta época, há 7 anos, o triplo desta idade era igual à idade de Mário. Dá uma lida lá. 7 anos atrás, então colocamos Mário e Narciso 7 anos atrás. O triplo da idade de Narciso, a idade do Narciso não era essa? Três vezes ela. Era a idade de Mário, ou seja, era igual à idade de Mário. Então, está lá as duas equações que você vai precisar para chegar à resposta do exercício. E eles querem saber qual é a idade de cada um. Então, tanto faz quem eu vou substituir. Em primeiro lugar aqui, para fazer passo a passo, eu vou fazer a distributiva. Parece um passarinho esse negócio, né? Então, vamos pôr lá. M menos 7, que é igual a 3 vezes N, 3N. E 3 vezes menos 7, menos 21. Aí, eu vou substituir, como tanto faz e já está fácil, vou substituir o M. Sempre que vai substituir, você pega o valor na outra equação. Então, é nessa aqui de cima. Claro que é na outra, né? É meio óbvio que se pudesse pegar da mesma, eu não precisaria de duas. Lugar do M, vamos colocar o valor dele. Olha, 2N, 2N, o resto da sentença, tudo igual. Menos 7, igual a 3N, menos 21. Conseguimos, pelo método aqui de substituição, reduzir uma equação de primeiro grau de duas variáveis para uma equação de primeiro grau a uma variável só. Aqui era M e N, aqui ficou só N. Valor para um lado, variável para o outro. 21 vai passar para cá adicionando. Vai ficar menos 7 mais 21, que é igual. 3N, o 2N passa para cá subtraindo. Menos 2N. Menos 7 mais 21, 14. 3N menos 2N, N. Ah, isso quer dizer que N vale 14. Se o N, que é a idade do Narciso hoje, vale 14, 2 vezes 14, 28. A idade do Mário é 28. 28 e 14, opa, alternativa A, e nesse caso não é A de armadilha. Percebam lá que na D de dado tem um 14 e um 28. Ao contrário, aí o cara pensa, cacete, alternativa A geralmente é uma armadilha, né? E na D tem os mesmos números, deve ser D, cuidado, você tem que ter fé no taco, no seu taco, saber o que está fazendo. Se está perguntando lá qual é respectivamente a idade de cada um, sempre que se pergunta a idade no exercício, desde que não fale mais nada, só pergunta a idade, é sempre a idade atual. É como no cotidiano, né? Alguém pergunta qual é a sua idade, você pergunta quando? Qual é a sua idade quando? É sempre data atual. Então, a atual, o Mário tem o dobro da idade do Narciso. Portanto, o Mário tem 28, o Narciso tem 14, 28 e 14 está lá na alternativa A de abelha. Tranquilão? Próximo módulo, continuamos com essa matéria. Até lá!